Se você escuta não se arrepende É o MCDD fechadão com DJ André Mendes Tipo assim, tá ligado? Pesadão, nós merece É o Medley 2017 E aí que funk insano, tá vindo mais pesado que o Faustão Andando de meota com o Perkins na garupa Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, André Mendes, não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, André Mendes, não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Nós em cima da F8, tu senta trajado de ócleo e pique predador Eu tenho E ela pô, 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 pô Ei, ela pô, pô, pô André Mendes é chave de quebra, mostrou pra inveja que é vencedor Eu tenho E ela pô, 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 pô Ei, ela pô, pô Instigou ela, quem mandou mexer com o bonde Ai André Mendes, passa ela Ó como que ela tá hoje Que tentação, tá mó delícia Ela forga, ela forga Vai! Mais um guerreiro da vida sofrida Olha como o moleque tá hoje O sol nasce e a lupa não afasta o moleque na brisa Tudo ouço Já subiu minha foto no Face, o iPhone Vai descarregar Tá no pulso pra ter que feliz A vida é a hora de chegar A vida é a hora de chegar Eu passo de ócleo e de Armani Eu tô de Gucci, tô de Lacoste Se der milho com o André Mendes Nós vai soltar no bigode Manda de red, manda de black Jack Denon se manda de gold Nós tá o odd Tá gostando, né? Tô te vendo, hein, novinha Não passa batido, não Ó, ó Lacoste, peça da ócleo e picadinho é mó chavão Tô te vendo, malandra Não passa batido, não Faz uma social com nós Fuma um nargas na favela Do lixo, ele foi pro luxo Agora vai pro flat Que ligou, meu parceiro? Como é? Ó, ó Nossa, ai meu Deus Como é que pode? Hoje nós tá forte Ela furou de meioto Novinha Muita fé em Deus Isso não é sorte Lembra do moleque pobre Que hoje tem Mas antes não tinha MC doidei boladão Tá ligado? Confere, entende É o DJ pesado É a funk insano, tá? Dedei boladão Cança essa É a funk insano, tá? Bagulho tá como? É a funk insano, tá? Brota, brota Tinha opavida, né?